Hoje vamos descobrir como foi criada uma das armas mais influentes do século XX o fuzil de assalto STG-44 Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich inseriu no campo de batalha um novo tipo de arma de infantaria que modificaria o conjunto da guerra nas décadas seguintes combinando precisão e cadência de fogo numa única plataforma Enquanto a Primeira Guerra Mundial encontrava-se em seu auge, com lúgubres trincheiras cobrindo todo o setor norte europeu o pensamento reinante nas escolas de infantaria pressupunha que o fuzil deveria ser a arma padrão do soldado que sempre receberia apoio precioso da metralhadora para suprimir o inimigo Mas o cenário da guerra de trincheira evidenciou uma falha conceitual dos fuzis O imenso poder de alcance dos seus projetas superava em muito a distância em que o inimigo geralmente estava Nominalmente, fuzis tinham um alcance de precisão que beirava 2 mil metros mas nesse alcance qualquer alvo humano se tornava tão diminuto que era obstruído pela massa de mira da arma Sendo assim, os únicos soldados que podiam fazer pleno uso das capacidades do fuzil eram os atiradores de elite, ou snipers, que usam lunetas como mira Todavia, outro problema ainda existia Os fuzis usavam ferrolhos manuais, forçando o soldado a rearmar todo o mecanismo manualmente a cada disparo Isso gerava uma situação desesperadora em ataques contra posições fixas pois a cadência de fogo do infante era bastante reduzida e os alvos inimigos costumavam ficar bastante concentrados Essa situação levou à criação das submetralhadoras, uma classe de armas automáticas que usava munição de pistola sendo capazes de fazer rajadas rápidas de fogo, mas com pouca precisão Em 1918, o exército alemão colocou em operação a primeira arma desse tipo a Maschinenpistole Artsen, popularmente conhecida como MP18 A revolucionária MP18 foi criada pelo renomado engenheiro alemão Theodor Bergman que tinha em seu time um promissor projetista de armas chamado Hugo Schmeisser que no imediato pós-guerra estabeleceu sua própria empresa de manufatura de armas em Züll, na Turíngia Embora impedidos pelas limitações do Tratado de Versalhes de projetar novas metralhadoras pesadas Na década de 1920, os projetistas alemães se concentraram em pistolas e submetralhadoras para uso policial Naqueles tempos difíceis, Schmeisser acabou fundindo sua empresa com a consagrada fabricante Reynel, sediada também em Züll Após a ascensão de Adolf Hitler ao poder em janeiro de 1933, um novo período de prosperidade para a indústria era esperado Mas a Alemanha ainda não podia romper repentinamente com as restrições de Versalhes E em 1935, acabou estabelecendo o tradicional fuzil Mauser K-98K como sua arma padrão de infantaria Tal arma usava a consagrada munição 7.92x57mm, já amplamente testada em combate e de fácil manufatura mas que apresentava poder de fogo excedente em estudos de emprego real Esses estudos mostravam que raramente os combates de infantaria ocorriam em distâncias maiores do que 300 metros Esse dado leva à conclusão de que uma munição menos potente poderia ser usada sem prejuízo de alcance E sendo consequentemente mais leve, um soldado poderia carregar mais munição do que normalmente carregava Por outro lado, as submetralhadoras já usavam munição de pistola, bem mais leve Mas possuíam precisão muito pobre, nunca excedendo o limite de 50 a 100 metros Sendo assim, uma brecha existia para a obtenção de alto poder de fogo com precisão nas distâncias entre 100 e 300 metros com uma arma portátil Usando uma munição de menor potência, tal arma apresentaria um coice menor Pouparia matéria-prima e aumentaria o poder de fogo individual do soldado Em abril de 1938, o Heersfaffenand, ou Escritório de Armas do Exército contratou a empresa Polter, de Magdeburg, para desenvolver a nova munição e a Heinell e a Walter para desenvolver a arma que usaria a nova munição Nas primeiras semanas que se seguiram à invasão da União Soviética, em 22 de junho de 1941 foi notada uma imensa discrepância de poder de fogo entre as unidades de infantaria alemã e soviética visto que os soviéticos estavam usando em grandes números o fuzil semiautomático SVT-40 e apresentavam companhias inteiras equipadas com a submetralhadora PPSH-41 Essa nefasta descoberta, que colocava o infante alemão em óbvia desvantagem tocou o alarme no alto comando da Wehrmacht e acelerou os processos de desenvolvimento das novas armas Naquele mesmo ano, foi feita a decisão de usar a munição Polter 8x33mm, conhecida como Kurs Patrone, ou cartucho curto Para minimizar problemas logísticos, no entanto, foi decidido reduzir o diâmetro do projétil para o padrão 7.92mm, já usado pelo fuzil Mauser Assim nasceu a munição 7.92x33mm Kurs, de potência intermediária entre a 7.92x57mm do fuzil Kar98K e a 9x19mm usada pela submetralhadora MP40 Enquanto isso, desde dezembro de 1940, os protótipos das armas da Heinel e da Walter vinham sendo testadas pelo exército em Kummelsdorf com resultados bastante desanimadores Diversos exemplares apresentaram travamentos, desalinhamentos e mesmo falhas catastróficas Mas correções foram feitas e em fevereiro de 1942, a nova Maschinen Karabinen 42, desenhada por Hugo Schmeisser na Heinel foi aprovada para testes de campo, com 35 exemplares sendo lançados de paraquedas dentro do Bolsão de Holm onde 5.000 soldados alemães haviam sido cercados ao sul de Leningrado Apesar da nova arma ter sido testada com algum sucesso, Hitler ordenou a suspensão do desenvolvimento de qualquer nova arma com a nova munição Kurs pois acreditava que a deficiência de fogo do infante alemão deveria ser solucionada com fuzis semiautomáticos de grande poder de alcance como o SVT-40 soviético e o M1 Garam norte-americano Contudo, os generais manobraram ao redor dessa decisão de Hitler e para garantir que o programa continuasse, redesignaram a arma como uma submetralhadora rebatizando-a como Maschinenpistole 43 ou MP-43 Eventualmente, Hitler descobriu a trapaça e paralisou novamente o programa mas diante das defesas feitas pelo escritório de armas decidiu autorizar a continuação apenas para propósitos de avaliação em março de 1943 O Führer temia que a introdução de uma nova arma e de uma nova munição pudessem mais prejudicar a indústria alemã do que favorecer o esforço de guerra e somente os bem-sucedidos testes realizados durante os seis meses seguintes o fizeram mudar de ideia Não só Hitler, mas todo o alto comando mudou de ideia passando a rejeitar a proposta de substituir todos os fuzis Mauser pelas novas MP-43 A munição Kurs era muito fraca para disparar granadas tinha pouca precisão para uso por snipers e a arma era muito curta para combates com baioneta Dessa forma, a MP-43 agora deveria apenas complementar os grupos de combate com o Car-98 Em setembro de 1943, a MP-43 finalmente entrou em produção em massa Hugo Schmeister havia desenhado sua obra-prima com a preocupação de poupar materiais e processos industriais Então apenas o cano e o mecanismo central da arma eram usinados sendo recobertos por partes inteiramente feitas de metal estampado Tinha um comprimento total de 94 centímetros com o cano medindo 42 centímetros Pesava 4,6 quilos vazia e 5,13 quilos totalmente municiada A arma apresentava características combinadas de uma carabina, de uma submetralhadora e um fuzil automático permitindo pela primeira vez rajadas controladas e precisas a até 300 metros de distância pelo infante alemão Do lado esquerdo, acima da empunhadura, estava um seletor que permitia atirar em modo automático Disparando uma rajada ao pressionar-se o gatilho, ou semi-automático, que disparava apenas um único projétil por vez Porém, com uma cadência de 500 tiros por minuto Um atirador experiente conseguia desenvolver controle suficiente para disparar um único projétil por vez mesmo no modo automático A munição era armazenada num carregador curvado de 30 projéteis Mas devido ao desgaste da mola interna, os soldados foram ordenados a nunca carregar mais do que 25 Curiosamente, em mais um exemplo de economia de material, esta arma tinha um guarda-mão feito de metal estampado que aquecia rapidamente, fazendo com que os atiradores preferissem segurá-la pela parte superior do carregador As únicas partes de madeira da MP43 eram os punhos e a coronha feita de uma peça inteiriça com duas placas metálicas separadas cobrindo suas extremidades E durante seu período de produção, a arma sofreu apenas pequenas mudanças na coronha porca da boca de fogo, formato da massa de mira e um passo na seção dianteira do cano Heinrich Himmler foi um dos primeiros grandes entusiastas da nova arma tendo sido pressionado pelos oficiais da Waffen-SS que viram o potencial da MP43 durante os testes e as primeiras unidades de produção acabaram sendo distribuídas justamente para a força Em outubro, alguns exemplares começaram a ser distribuídos para a 93ª Divisão de Infantaria na Frente Leste e nos meses seguintes, outras formações também receberam a nova arma Imediatamente, os novos fuzis foram medidos contra a PPSH-41 soviética apresentando bons resultados por seu alcance de precisão maior causando uma péssima surpresa no inimigo Os grupos de combate alemães equipados com a nova arma também mostraram uma capacidade maior de movimentar-se com poucas perdas durante o combate visto que os novos fuzis podiam proporcionar melhor e mais farta cobertura de fogo enquanto as metralhadoras da unidade tinham que se reposicionar no terreno Em abril de 1944, após passar por alguns pequenos ajustes a arma vinha fazendo tanto sucesso que chamou a atenção de Hitler e este ordenou que ela fosse redesignada a MP44 Em julho, numa reunião com seus generais da Frente Leste ele perguntou aos presentes do que precisavam Um dos generais exclamou sem pestanejar Mais desses novos fuzis! Confuso, Hitler perguntou Que novos fuzis? Sendo somente então esclarecido de que a nova e bem-sucedida arma não se tratava de uma submetralhadora como sua designação oficial dizia mas sim de um novo tipo de fuzil Percebendo o erro e também o potencial propagandístico ele ordenou uma nova redesignação da arma que agora passaria a se chamar Sturmgewehr Fianthiatzig ou STG-44 literalmente, fuzil de assalto em alemão Nos últimos meses de 1944, o STG-44 se difundiu por todas as frentes de batalha sendo encontrado também no Ocidente e mesmo na Itália As companhias que fizeram uso da arma apresentaram um aumento real de sua capacidade de fogo e tornaram-se bastante temidas pelo inimigo Os alemães também experimentaram adicionar acessórios à sua nova arma como o Krumlauf um extensor de cano curvado com uma mira telescópica para permitir ao soldado atirar por esquinas numa posição segura Foram propostas versões com 30, 45, 60 e 90 graus de curvatura mas apenas a de 30 graus foi produzida em bom número por ter apresentado resultados satisfatórios Entretanto, o estresse do material era tremendo e cada extensor suportava apenas 300 disparos antes de tornar-se inútil Outro curioso dispositivo adaptado ao STG-44 foi a mira de visão noturna por infravermelho ZG-1229 Vampyr ou Vampiro que permitia ao atirador enxergar alvos à noite na completa escuridão O maciço e desajeitado aparelho, constituído de uma mira com uma grande luz infravermelha acima era alimentado por uma bateria de 13 kg numa caixa de madeira carregada nas costas com uma segunda bateria para alimentar a tela de raios catódicos dentro da mira O Vampyr permitia enxergar alvos na escuridão a até 200 metros de distância e nos últimos meses da guerra, 310 unidades foram distribuídas para a linha de frente No fim da guerra, em maio de 1945, haviam sido produzidos um total de 424.000 STG-44 menos da metade do pedido confirmado de 1,5 milhão de unidades e bem menos do que os 4 milhões de fuzis planejados Apesar de não conseguir evitar a derrota alemã o fuzil de assalto deu aos poucos soldados alemães que o usaram poder de fogo individual sem paralelos no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial fazendo com que muitos outros países rapidamente abraçassem o conceito e produzissem seus próprios modelos Schmeisser então foi levado, junto com 15 outros engenheiros alemães para trabalhar na fábrica de armas nº 74 em Ijevsk, na União Soviética onde transmitiram os segredos de sua pesquisa para os projetistas russos Da fábrica de Ijevsk, emergiu em 1947 o talvez mais famoso e icônico dos fuzis de assalto o AK-47, projetado por Mikhail Kalashnikov Mesmo assim, as autoridades russas reportaram que Schmeisser era o menos cooperativo do seu grupo de engenheiros não apresentando a formalidade acadêmica necessária para transmitir seu conhecimento adiante Ele permaneceu trabalhando em Ijevsk até 9 de junho de 1952 quando finalmente foi autorizado a voltar para a Alemanha Hugo Schmeisser morreu pouco mais de um ano depois em 12 de setembro de 1953, aos 68 anos de idade Após a guerra, o STG-44 continuou em uso pelo exército e polícia da Alemanha Oriental até finalmente ser substituído em 1962 A arma também foi usada por forças da Tchecoslováquia e da Iugoslávia permanecendo em uso até os anos 80 quando foram vendidas para países do Oriente Médio e África A França também equipou unidades de sua legião estrangeira em serviço colonial com o STG-44 e a Argentina chegou a produzir sua própria versão no fim dos anos 40 mas em 1955 abandonou o projeto para adotar o FNFAL A arma de Schmeisser também eternizou-se nas mãos de diversos grupos de guerrilha pela segunda metade do século XX sendo usada pela resistência anticomunista na Polônia pelo Vietcong na Guerra do Vietnã e pela guerrilha palestina na faixa de Gaza adentrando até mesmo o século XXI ainda em uso no Iraque e na Guerra Civil Síria E você, já visitou a SDG Store, a loja da Sala de Guerra? Lá tem camisetas, canecas e muitos outros artigos personalizados para você que curte história militar É uma estampa mais bacana que a outra para você montar a sua coleção Acesse aqui em saladeguerra.com.br e boas compras E se você gostou desse vídeo, por favor, considere colaborar com a gente lá no Apoia-se recolha sua recompensa e ajude a manter a Sala de Guerra Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos o link deles vai ficando bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra